O que é isso? Bora, gente! Bora! O que começou a cantar! e agora deixa modem e program seAR e e a bons e bolsa l e e com Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem os ciclos lá de cima, minha visão dos perigos chega O lugar do censo e o panela, e a cena entra a maracá O ciclo está que se enche, braços abertos sempre a espera Porque cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou a supera Estudo em todos os sete mares, na verdade eu quero O ciclo está que se encher, do atraísório e do rostal Cruzem as cores dessa vida, o alô e o cara tem que achar O lugar do censo e o turma, o marido e o marido e o marido e o chá O lugar do censo e o panela, e a cena entra a marido e o 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 Obrigado. 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 Obrigado.